A Ordem dos Advogados do Brasil e o Governador Valadares realizou uma coletiva de imprensa com o objetivo de discutir sobre a rejeição do recurso feito pela mineradora BHP Billiton na Suprema Corte Britânica. É um assunto que interessa a milhares de pessoas de Governador Valadares e de outras cidades do leste mineiro, né? E até também moradores do estado do Espírito Santo, cortados aí pelo nosso Rio Doce, né? Nossa equipe conversou com o presidente da quadragéria da terceira subsessão da OAB, o advogado Adilson Domiciano. Ele vai falar sobre isso aí. No último dia 31, a Corte Inglesa, a Suprema Corte Inglesa, indeferiu o pedido da empresa de fazer recurso, a ação da Inglaterra. Mas também temos mencionado a ação que já está tramitando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já há quase sete anos, que está hoje no STJ. Mas também temos que dizer da ação que está no 12ª Vara, no Sistema Novel. Mas você mencionou três ações? Sim, eu mencionei três ações, mas são os mesmos causadores, as mesmas partes que a sociedade, e representado pelos advogados. Para os processos que tramitam aqui no Brasil, não vão mudar. Porque a tramitação lá já foi aceita, entenderam que a ação na Inglaterra, aquele país tem a possibilidade de julgar a ação, não vão impactar em nada. Entretanto, algumas ações que aqui tramitam, que estão ocorrendo no Brasil, exigem que a pessoa renuncie à ação que tramita lá. Então temos que tomar muito cuidado, é isso que nós chamamos a atenção da sociedade. Ou seja, o que era 38 mil reais, virou 14 mil reais de maneira inexplicável. A UAB de frente também, junto ao juiz da 12ª Vara, questionando, inclusive foi, através de uma sentença, intimando as partes, as empresas causadoras do maior dano, desastre ambiental mundial, intimou para que elas prestassem informação. Por que agora pagando 14 e o que estava pagando 38? Se era 2 mil reais por dia, por que pagava 19 dias, agora paga apenas as 7? Então essa é a informação e busca e a explicação por que essa alteração de valores. Então hoje a discussão é realmente sobre valores no novel.